Agora, o que que se sabe sobre preparo físico e treinamento pra poder manusear essas coisas pesadas assim? Os caras realmente eram fortes como a gente vê em séries e filmes ou não? Então, aquele lance do tanquinho é exagerado, né? É claro que não havia fisiculturistas naquela época e qualquer representação que a gente vê hoje não era o que era de fato. Mas eles davam valor ao bom... Talvez se a gente for na Grécia Antiga, a Grécia Antiga era muito mais nesse aspecto, sabe? Os gregos davam muito valor às formas físicas. Agora, já a Idade Média, não. Os caras eram preparados, eram de certa forma atletas, tinham treinamentos individuais. Isso até é uma área pouco explorada da historiografia. Assim, o pessoal dava muito valor aos equipamentos e não ao guerreiro em si. Mas nos últimos anos, muitos historiadores estão começando a ir pra essa área, sabe? Então, alimentação de cavaleiro mesmo, balanceada, treinamento diário, artes marciais, né? Que já eram evidentes e já estavam em prática, oficiais na Europa. Tipo, oficialmente, vamos colocar do ponto de vista histórico, a arte marcial surgiu primeiro na Europa do que no próprio Japão, por exemplo. No Japão, oficialmente, a primeira arte marcial é chamada de Shinto Ryu, né? Que surgiu mais tarde do que na própria Europa. Então, assim, a gente já tem tratados militares, tratados marciais já na Europa, principalmente na Alemanha. Alemanha e Itália são dois focos das artes marciais europeias. Então, assim, tinha toda uma estrutura militar organizada. Por isso que quando a gente estuda a Idade Média, a gente tem que entender isso, né? Que a gente não tá falando de caras que tão lá pra matar e morrer em nome de Deus e acabou. Mas a gente sabe quanto pesava um soldado que carregava isso aí? Quanto que ele tinha de altura pra ter noção do corpo físico dele? Então, temos... O que a gente tem, na verdade, é uma média de altura europeia, né? E aí a gente deduz que o cavaleiro tem aquilo ou talvez um pouco mais, né? Então, essencialmente, 1,75. A média de altura da Europa Medieval, século XIV, 1,75. Século XIV, século XV. Então, essencialmente, eles tinham esse biotipo aí. Não eram tão baixos, né? Se você levar em consideração a Idade Média, 1,74. Depois, com a Peste Negra, curioso, houve toda a reviravolta. Então, mortal na Europa, com a Peste Negra, a altura foi caindo ao longo do tempo. A alimentação pior, né? Foi piorando porque foi muito ruim de maneira geral, né? Sim. Mas na Idade Média, 1,74. Se você comparar, por exemplo, Japão, mais ou menos, Japão, Ásia, mais ou menos 1,59, 1,60 de altura. Assim como hoje, né? Você tem uma disparidade muito grande. Além do que, principalmente, os europeus, desde sempre, né? Serem mais, os europeus continentais e ocidentais, serem bem adeptos à carne também, né? Então, tinha uma proteína mais vermelha no cardápio, né? De maneira geral. Enquanto os orientais eram mais, né? Frutos do mar, né? Então, acho que isso também facilitava um aumento na estatura e na força física também, né? Tu falou que os gregos se preocupavam mais com o aspecto do corpo, né? E aquelas estátuas gregas, elas são a realidade ou o que eles queriam alcançar? Era a realidade ou era o objetivo? Isso. Olha, de maneira geral, elas eram bem reais. Perfeito. Elas eram bem reais. Por quê? Aquelas estátuas eram feitas em moldes. Caramba! Para uma pessoa. Não era um artesão que sentava lá e pegava um pedaço de mármore e começava a esculpir, não. Então, muitas dessas estátuas que a gente viu nos museus lá de Atenas, por exemplo, elas eram gesso que plastificavam o, vamos dizer, o molde ali, o humano que servia de molde. E aí, então, o próprio artesão ia fazendo molde a partir daquilo ali. E depois ele só arte finalizava. Que loucura! Não é? Meu Deus! É, então, assim, os gregos eram fanáticos pela beleza. Isso é um fato. É esse biótipo, né? Tanto que é curioso mesmo, porque a gente pensa, não, não é possível. Que eles já, naquela época, davam valor a pouca gordura, vamos dizer assim. Embora não fosse fisiculturistas, né? Claro que não. Mas era um corpo bem acima da média da época, assim. E para conseguir chegar naquele físico, sem esse equipamento que a gente tem hoje e sem a nutrição que a gente tem acesso hoje... É, é verdade. Assim, se a gente for na Roma Antiga, já a Roma Antiga não. Já a Roma Antiga e na época renascentista, quando houve esse retorno lá para a Grécia Antiga, já houve um exagero. Já houve... Não, aquilo não é realidade. Se você for em Roma, você vai ver várias estátuas ali que foram feitas no Renascimento. Né? Pinturas de Michelangelo, por exemplo. Se você for lá na capela, né? Lá do Vaticano. Você vai ver que os desenhos deles não são desenhos que representavam a realidade. Aí era o ideal. Ah, entendi. A Géria estava almejando a perfeição. Exatamente, isso aí. Mas na época dos gregos era. Era o molde humano. Mas eles eram atletas também, né, Petrinho? Sim. Os caras davam, assim, todo o valor. Alimentação saudável, né? Mediterrânea também, né? E atletas. Inclusive tinha as academias da época, eram espaços para filosofia e exercício físico, né? Eram os dois juntos. Exatamente. Uma coisa estava colada na outra. A instrução física estava conectada à mente. É. A mental, né? Tem até a frase, eu não sei, eu acho que é do Sócrates que ele fala que... Alguma coisa do tipo, assim, coitado do homem que nunca perceber a potência do seu corpo. Um negócio assim. Nesse sentido a frase. Super típico da Grécia Antiga. Faz todo sentido. Eles eram isso aí mesmo. Típico da Grécia Antiga. Típico da Grécia Antiga. Típico da Grécia Antiga. Obrigado.